Eu queria falar com o doutor Leônidas. O doutor Leônidas não tá? Foi pra fazenda? Eu sei que ele tá. Ele me ligou e pediu que eu viesse. Foi ele que pediu que eu viesse. Pode avisar que a Ivete tá aí. Doutor Leônidas não está realmente. Tá bom. Eu espero. Vamos ver quem cansa primeiro. Eu ou vocês. Virgem. O médico é italiano. Ele ficou com pena de mim. Alhamdulillah. Alá te salvou. Alá te salvou. Alá te salvou. Alá te salvou. Amanhã começa um tratamento para me fertilizar, aí depois é que eles fazem de menação. Olha só quem vem aí. Deve estar arrependido da ignorância que me fez. Conheço o Edivaldo. Quero falar com você. Fala. Aqui não, né? Vamos lembrar. O que é que foi? Sabe o que é que é, Deusa? É que eu não queria ir embora sem antes de lhe perguntar. Você tem certeza mesmo do que você está fazendo? Embora para onde? Ah. Estou voltando para o Espírito Santo. E dependendo do que você vai me responder, Deusa, eu vou daqui direto para a rodoviária. Porque eu não estou aqui. Para ficar vendo você ter um filho de outro homem que não seja eu. Edivaldo. Tu sabe o quanto eu gosto de ti, Edivaldo. Mas isso que tu está fazendo é covardia. Meu Deus do céu, Deusa. Tem tanta criança pronta nesse mundo. Olha, a gente podia pegar um... Tu pode ser pai de qualquer criança, menos do meu filho, Edivaldo. Você não vai me entender nunca, né, Deusa? Eu largava tudo. Eu largava tudo para ficar contigo. Até a dança eu largava. Mas do meu filho, eu não vou abrir mão. Estou vendo que não vai ter acordo. Então, adeus, Deusa. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Legenda Adriana Zanotto